Você sabia quem se autodeclarou como pessoa preta ou parda em processos seletivos promovidos por instituições federais? Precisa passar pela análise de uma comissão? Essa etapa é chamada de heteroidentificação. Foi regulamentada em 2018 através de portaria ministerial para evitar fraudes no sistema de reserva de vagas com o uso de mecanismos além da autodeclaração. O IFPE irá adotar a heteroidentificação em todas as suas seleções de estudantes para cursos técnicos, de graduação, pós-graduação, como também em concursos públicos e processos seletivos para estágios não obrigatórios. No ato de inscrição desses processos seletivos, a pessoa que se declarar preta ou parda deverá passar por uma comissão de heteroidentificação complementar. Durante essa etapa, para comprovar a condição declarada, a comissão vai analisar o fenótipo da pessoa, ou seja, as características físicas, como cor da pele, textura do cabelo e aspectos faciais. Na avaliação, não será considerado parentesco, registros ou documentos, imagens ou certidões que foram usados para confirmar a heteroidentificação em outras seleções. O procedimento de heteroidentificação será gravado e esse material utilizado na análise de eventuais recursos. Será proibido usar maquiagem e acessórios, como boné, chapéu e óculos de sol, que dificultem a observação e o registro das características fenotípicas. E tem mais! Quando acontecer da pessoa se autodeclarar indígena, será necessário apresentar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, ou RANI, ou Declaração de Reconhecimento de Identidade Indígena. Você quer mais informações sobre o procedimento de heteroidentificação complementar e de aferição da condição indígena autodeclarada? No edital de cada seleção, você vai encontrar os critérios, etapas e o cronograma. Combater fraudes nas políticas afirmativas, como o sistema de reserva de vagas, é essencial para garantir a cidadania e reduzir as desigualdades. O IFPE conta com você! O IFPE conta com você! O IFPE conta com você! Obrigado.